Eu quando tava malhando direitinho Com acompanhamento de um nutricionista Cara, ele me mandava comer de 3 em 3 horas Certinho, bonitinho Mano, comer pra mim, que antes era uma parada que era prazerosa Passou a ser uma parada ruim Porque eu chegava uma hora que eu não tô com fome Eu não quero comer Eu tava comendo a parada sem ter a sensação que eu tinha Que eu tava engordando Claro que na prática acho que não Mas a sensação que eu já estou cheio Eu tenho que comer mais Então seguir uma dieta é uma parada muito tensa Mas pra você, no seu caso Mano, eu te entendo 100% Porque pra mim, tipo assim É justamente isso Eu tenho que comer muito E comer muito pra mim é tipo Muito, muito Tipo assim, quem é meu coach é o Renato Cariani Ele tem até um canal no YouTube e tal Não sei o que E aí ele me passa tudo que eu tenho que fazer De questão de dieta, de treinamento e tal Não sei o que Cara, de dieta Tipo, eu tenho que comer uns No dia aí deve dar uns 6 pratos De 300 gramas de arroz E quase 200 de frango Tipo, é meio quilo de comida Cada vez 60 no mínimo Entendeu? E o complicado o que que é, Naldinho? Que você perguntou Ah, mas se eu for pra emagrecer Eu vou perder massa magra junto e tal Isso é o que? Justamente o que você tá comendo Porque muitas pessoas às vezes fazem o que? Ah, quero emagrecer Simplesmente pega e vai comer a saladinha Coma minha salada e um franguinho ali Não vou comer mais nada Vou zerar meu carbo Não vou comer nada E o que que acontece? A pessoa por fazer isso Ela tira o corpo de um estado Que a gente chama de homeostase Que é a capacidade do seu corpo Desadaptar as situações E as condições que você fornece a ele Ou seja Vamos supor hoje Você, Naldinho Como é que tá a sua alimentação, Naldinho? Olha, tá péssima Eu fico 12 horas sem comer E quando comi um belo De um cheeseburger Então vamos supor que do nada Você vira assim hoje e agora Lelis Vou começar a fazer dieta Não vou comer carbo nenhum Vai ser só salada E frango E academia E já era Cara, seu corpo vai estagnar rápido Porque você tá acostumado Há muito tempo Já há muitos meses Talvez anos Ao que? Demorar 12 horas pra comer Correria o dia inteiro Não dá tempo de fazer isso Não dá tempo de ir na academia Então quando você tira o seu corpo Do que ele tá acostumado Ele tem que criar adaptações Ele acaba às vezes entrando Num estado de alerta Então por isso que muitas pessoas Acabam o que? Perdendo massa muscular E acabam regredindo mesmo Quando começa a emagrecer Porque a pessoa Ela pensa o que? Vou comer menos Pra não engordar Entendeu? Mas não necessariamente é isso Por exemplo No meu canal tem um projeto Que chama Projeto Gordinho Um dos gordinhos, cara Quando eu virei pra ele Falei assim Cara, essa aqui é a sua dieta Esse aqui que você vai comer Claro, no Projeto A gente tem todo apoio De nutricionista e tal É que ó Isso aqui que você vai comer Ele falou Não, Lelis Não vou comer isso aqui não Eu falei Ué, não vai por quê? Não, isso aqui é muita comida Se eu comer isso aqui Eu vou engordar Não vai dar e tal Não sei o quê E aí ele fez a dieta, cara Ele seguiu certinho Ele queria Ele tava comendo a mais Igual você falou Tava comendo quando não queria Ele perdeu 10 quilos Em 30 dias, cara Você tá louco Entendeu? Mas é porque faz sentido Porque o seu Eu não sei Mas pensando de uma forma leiga O cara que fica muito tempo Sem comer O organismo pensa Pô, vou pegar isso aqui Vou empachotar isso Vou guardar isso tudo Porque o cara vai ficar muito tempo Sem comer Exatamente E aí o metabolismo Deve desacelerar Então quando você come De três em três horas Faz um processo Não sei Você já estuda Você tá 100% certo O que você falou O que me falaram Quando eu questionei Pô, tô comendo demais Eu não tô dando conta Era isso Tipo assim Você não tá acelerando O seu metabolismo Você fica longos períodos Sem comer E quando você come Você come um pratão Um negócio absurdo Então é ruim É muito melhor você comer De três em três horas Talvez numa quantidade Um pouco menor Mas é... Pra assinar esses alimentos Isso Aí eu pensei Caraca, mano E foi tendo Eu tô agora querendo voltar Depois a gente vai até conversar Pra botar o shape Bom, gente Esse foi mais um corte Do EnaldoCast Eu espero de coração Que você tenha curtido esse corte Se você quer ver O bate-papo completo O link tá na descrição Pra você assistir Todo esse bate-papo Que foi muito da hora Deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E deixa nos comentários Quem mais Vocês querem Aqui no EnaldoCast Tchau! 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 Tchau!